Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Caminhoneiros realizaram na manhã desta segunda-feira um protesto contra o roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro Os motoristas se concentraram na Avenida Brasil na altura do Mercado São Sebastião, na Penha, zona norte da cidade Os manifestantes pedem mais segurança para a categoria que só este ano registrou três mortes de motoristas em virtude da violência no estado De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro o roubo de cargas causou um prejuízo de cerca de 388 milhões de reais aos cofres públicos somente no ano de 2022 Um balão caiu sobre um avião que estava em abastecimento no aeroporto Santos Dumont no centro da cidade do Rio de Janeiro na manhã do último domingo Logo em seguida, o balão resvalou para a pista e pegou fogo que foi rapidamente controlado por funcionários do próprio aeroporto e ninguém ficou ferido Este é o segundo final de semana seguido que um incidente parecido acontece no mesmo aeroporto No último dia 7 de maio, um outro balão caiu no mesmo local provocando alteração no voo de uma aeronave que pretendia aterrissar No último dia 26 de abril, a Corporação do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro lançou a campanha Balão Mata com o objetivo de mostrar à população as consequências dessa prática em postagens em suas redes sociais com vídeos reais Por conta do aumento de casos, a Polícia Civil afirma que vai intensificar as investigações relacionadas à atividade criminosa principalmente com a proximidade das festas juninas Apoio da Cidade de São Paulo Apoio da Cidade de São Paulo Apoio da Cidade de São Paulo Apoio da Cidade de São Paulo